Eu quis dizer, você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente e tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu, eu vou ver que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia teu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu, eu vou ver que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Uma salva de palmas pra ele, Guilherme Tinho, meu ídolo Como é que tá aquelas famonhas lá do Pátio de Minas? Rapaz, esperando-se lá Eu vou descarar você Amanhã nós vamos lá Vamos lá Vai, Gabriel Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos E vejo meus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu, eu vou ver que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Eu dizia seu nome, não me abandone jamais 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 Jamais